Adorei ação! Vai lá, vovó Juventina! Vai lá, vovó Juventina! Vovó Juventina não deixa ninguém me derrubar Vovó Juventina não deixa ninguém me derrubar Pra me livrar de uma olhada, ela me deu um patoar Me livrar de uma olhada, ela me deu um patoar Eu nunca ando só, eu só ando a companhia Nunca quero te ver, eu vou toda do meu lado Pra um adianto, de fazer feitiçaria Eu carrego no pescoço meu colar e minha guia Vovó Juventina não deixa ninguém me derrubar Vovó Juventina não deixa ninguém me derrubar Pra me livrar de uma olhada, ela me deu um patoar Pra me livrar de uma olhada, ela me deu um patoar Eu nunca ando só, eu só ando a companhia Vovó Juventina não deixa ninguém me derrubar 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 Não adianta te fazer festivaria Eu carrego meu percoço, meu colar e minha guia Boa do ventina, não deixa ninguém me derrubar 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 Tá ligado, malha, dela me deu o patoar Tá ligado, malha, dela me deu o patoar